Música Menina linda que mora no campo Um ranchinho triste vive sem ninguém Você não sabe que vivo sonhando E sempre te amando eu sofro também És a mais linda de todas as flores Irradia amores teus lábios sensuais Linda sertaneja, linda criatura Com toda ternura te amo demais Sertaneja Cor silvestre e cor morena Sua boca pequena eu quero beijar Sertaneja És rainha da beleza, flor da natureza Nasci pra te amar Sertaneja Hoje o vento te beija E esse beijo é o que mandei levar Sertaneja 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 Nos meus sonhos eu te vejo E na realidade você não está Sertaneja 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 Abertura Banda Mas Obrigado.